Você apareceu tão de repente Eu tô pensando em apostar na gente Sabemos que a distância é só besteira Que vale a pena acreditar nessa doideira O meu coração diz que a gente pode ser feliz Quer ser minha vaqueira? Deixa eu ser seu batisteira Aqui não tem ostentação Mostra em lugar pra você no meu coração Tenho uma casinha na roça, é simples mas é nossa No meu fogão de lenha faço tudo que você gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade Tenho uma casinha na roça, é simples mas é nossa No meu fogão de lenha faço tudo que você gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade Larga tudo aí Larga tudo aí, morena e vem pra minha casinha na roça Aqui não tem luxo não, mas a noite é só brano Você apareceu tão de repente Eu tô pensando em apostar na gente Sabemos que a distância é só besteira Que vale a pena acreditar nessa doideira O meu coração diz que a gente pode ser feliz Quer ser minha vaqueira, deixa eu ser seu batisteira Aqui não tem ostentação Mas tem lugar pra você no meu coração Tenho uma casinha na roça, é simples mas é nossa No meu fogão de lenha faço tudo que você gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade Tenho uma casinha na roça, é simples mas é nossa No meu fogão de lenha faço tudo que você gosta É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade É na simplicidade que tá a felicidade Vem cá morena e deixa eu te amar de verdade É mais um do Fábio Diniz É na pegada do Diniz, é na pegada do Diniz Tchau! 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 Tchau!